Quem tem gastrite pode comer pipoca? A gastrite é uma condição que afeta muitas pessoas, e é comum surgirem dúvidas sobre quais alimentos são seguros para quem convive com essa condição. Uma dessas incertezas comuns é se quem tem gastrite pode ou não desfrutar de uma porção de pipoca. Vamos explorar a verdade por trás dessa questão delicada. Pipoca, amiga ou inimiga? Muitos se perguntam se a pipoca é amiga ou inimiga para quem sofre de gastrite. A resposta, como em muitas situações relacionadas à saúde, não é definitiva. No entanto, há aspectos a considerar. A textura e a forma como a pipoca é preparada podem influenciar a tolerância de quem tem gastrite. Pipocas preparadas com menos óleo e manteiga tendem a ser mais leves no estômago, podendo ser uma opção para alguns. O consumo moderado é crucial para evitar desconfortos. Grandes quantidades de pipoca podem aumentar a acidez no estômago, exacerbando os sintomas da gastrite. Portanto, a moderação é fundamental. Um dica importante para quem tem gastrite e quer comer pipoca é Opte por pipocas caseiras, preparadas com ingredientes mais leves. Evitar adições excessivas de sal e gordura pode tornar a pipoca mais amigável para quem enfrenta problemas gástricos. Outra dica é, pipocas altamente temperadas podem irritar o estômago, especialmente em casos de gastrite. Então, opte por versões mais suaves e naturais, preservando a saúde digestiva. Quem tem gastrite pode comer pipoca com manteiga? Assim como falamos do cuidado com temperos fortes, o mesmo falamos da manteiga. Então, se você tem gastrite e quer comer pipoca com manteiga, não exagere nem na quantidade de manteiga que você vai colocar na pipoca, e nem na quantidade de pipoca com manteiga que você vai comer. Em última análise, quem tem gastrite pode desfrutar de pipoca com sabedoria. A chave está na moderação, escolha de ingredientes e preparo cuidadoso. Lembrando sempre que cada pessoa é única, é aconselhável monitorar as reações individuais e ajustar a dieta conforme necessário. Não se esqueça de compartilhar essas informações valiosas com amigos e familiares que podem se beneficiar dessa orientação. E lembre-se, sua saúde é um bem valioso, cuide dela. Deixa um like e nos vemos no próximo vídeo.